O que é o futuro? Serão de todos, é só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa Faltam poucos dias para começarmos os próximos 40 anos Globo, a gente se vê por aqui